Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, doutor Arthur Ferreira que fala no nosso canal Dica do Veterinário e hoje eu vou falar pra vocês a respeito desse remédio para sarna de cachorro. O que vocês precisam saber sobre a sarna de cachorro e o que vocês precisam saber a respeito dos remédios que são vendidos por aí e até mesmo algumas receitas caseiras que o pessoal passa por aí, tá bom? Então vou falar em detalhes pra vocês, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra você receber as notificações, eu ando postando vídeo praticamente todos os dias e até mesmo duas vezes por dia às vezes, inclusive todos os dias à tarde e depois do almoço eu faço lives dando aulas bem profundas realmente sobre vários temas que vocês comentam aqui pedindo, né? Então o tema que vocês quiserem, basta vocês comentarem que eu vou gravar novos vídeos. Tô fazendo uma viagem por todo o Brasil, visitando várias cidades de trailer com toda a minha família tô agora aqui na nossa chácara, aqui na família interior de São Paulo e em breve a gente tá preparando alguns últimos acabamentos pra gente poder voltar pra viajar e fazer Minas Gerais, tá bom? Então comenta aí e dá like pra você ajudar o meu trabalho. Vamos lá. Primeiramente o que você não deve fazer para sarna, tá? Eu cresci no interior, né? Cresci em cidades pequenas E era muito comum o pessoal falar, ah, o cachorro tá com sarna, principalmente com a área rural, zona rural, né? Chácara, sítio, fazenda O pessoal no interior fala, ah, quando o cachorro tá com sarna, tá se coçando muito Tá com aquelas feridas de pele, aquela pele descamando, avermelhada e tal, tá mesmo ficando em carne viva É só você passar óleo diesel, passar óleo queimado, óleo de motor queimado, né? Que fica aquele óleo velho que o pessoal usa Inclusive vou mostrar pra vocês, a gente passa óleo queimado pra fazer tratamento de madeira, né? Também, né? Muita gente faz isso Então, ou seja, não faça isso, tá? O óleo queimado, ele tem várias propriedades que podem ser tóxicas para a pele do nosso cão Já tem de vários na clínica, né? Então, por exemplo, pra vocês terem uma ideia Isso aqui é madeira, né? Madeira pinos, tá vendo? São tábuas de pinos E a gente passa o óleo queimado pra que a madeira aguente mais Pra ficar exatamente exposta, assim, né? Ao sol, chuva, né? Então a gente passa nas porteiras de madeira, é muito comum na fazenda Aí o pessoal pega, como geralmente pega esses óleos queimados em postos de gasolina Que eles fazem a troca, ou mesmo em oficinas mecânicas E geralmente nas propriedades rurais o pessoal sempre tem trator e tal Que troca o óleo constantemente E aí o que o pessoal faz? O pessoal pega e passa isso nos cachorros Como forma de... como forma de querer acabar com a sarna Isso é um grande erro, tá? Apesar disso realmente funcionar E eu vou explicar pra vocês porque é que o óleo queimado ele funciona Pra acabar realmente com a sarna do cachorro Simplesmente... aqui uma sombrinha boa e a imagem fica legal Vou sentar por aqui pra mim gravar pra vocês Então por que que mata? Porque quando... todo ser vivo ele precisa respirar, né? Então a sarna é um ácaro, né? Então são ácaros microscópicos São vários bichinhos Eu até posso tentar colocar um... vou tentar editar aqui Pra colocar a foto da sarna ou de um ácaro andando Pra vocês terem uma ideia A sarna é um ácaro de pele É um ácaro e ele fica na camada inferior da pele, né? Então em cima da nossa pele Embaixo que é assim ele tem uma área que geralmente começa a descamar Que é onde o ácaro começa a comer E o que acontece? Quando você passa o óleo queimado Você está selando toda a camada da pele A camada externa De certa forma não entra oxigênio ali Não passa ar, né? E aí é claro que esse ácaro acaba morrendo Mas não porque o óleo queimado matou Mas é porque ele tampou o oxigênio A fonte de ar que tinha, né? O óleo fica bem denso e ele acaba realmente tampando o oxigênio ali E, cara, vai matar qualquer outro animal, né? Se você passar um óleo queimado numa barata Se você passar numa formiga Vai morrer A gente vê aí tantos derramamentos de óleo dos navios Aí nos oceanos que matam quantos animais, né? Então, claro, vai morrer Mas, cara, imagina Se você está com piolho Você vai passar óleo queimado na sua cabeça? Não é assim que funciona, né? Então, isso é o que você não deve fazer A gente tem no mercado vários produtos Vários princípios ativos que são utilizados para matar a sarna Entre eles, um que é muito famoso Muito conhecido também É o Butox Butox é um sarnicida Outro, Triatox O Triatox é a base de amitraz E tem diversos outros produtos Que tem a função inseticida E o uso desses produtos Ele é feito para diluição Então, você pega esse produto Você dilui ele na água E aí você faz tipo uma pulverização no animal Meio que você dá um banho no animal Você ensopa o animal Será que existe isso? Você ensopa o seu animal com esse produto Com esse princípio ativo Isso é o que é vendido É o que é mais utilizado no interior Nas casas agropecuárias O pessoal vende com esse intuito Vende com essa finalidade E muita gente utiliza isso Funciona? Funciona também Assim como o óleo queimado funciona O óleo queimado não é adequado Não é indicado para isso E esses produtos também funcionam Eles vão acabar realmente com a sarna do cão Só que o grande problema E é o que eu falo sem fazer muito mimimi Para vocês O grande problema Que é o meu receio de falar em um canal grande Como o nosso hoje Que tem uma grande audiência Uma grande participação de todo mundo É porque apesar dele funcionar De ele realmente conseguir matar O ácaro da sarna E diminuir a coceira do animal O que é a grande questão Do grande X Eu atendia na clínica veterinária A gente tinha quatro clínicas veterinárias Em Campinas E Campinas é uma cidade grande Apesar de ser interior É uma cidade grande Parecida com uma capital Inclusive é maior do que muitas capitais Dos outros estados brasileiros E a gente atendia Muitos, muitos, muitos animais Intoxicados Exatamente com esses produtos Com o triatox Com o butox Por quê? Porque as pessoas não têm conhecimento As pessoas não buscam conhecimento Elas simplesmente Compram aquilo que está mais fácil Ou recebem uma indicação Ah, um vizinho do meu primo Do cunhado da minha empregada Disse que o butox era bom Fui na casa agropecuária E falaram que era bom Comprei, diluí na água E passei no meu animal Só que esses produtos Eles são inseticidas Então eles são produtos químicos Tóxicos Para a gente Para o seu animal também Se você inalar muito Esse principal ativo Você vai se intoxicar Se o seu animal inalar demais Ou ingerir, lamber Os animais lambem A gente não fica se lambendo Passou o produto A gente fica levando a mão à boca Mas se você derramar esse produto Você ingerir esse produto Passar a mão na boca sem querer Passar nos olhos Vai irritar Você vai ter quadros de intoxicação E um outro ponto Que causa a intoxicação Desses produtos É o fato de você Passar esse produto no animal Banhar o animal E deixar o animal secar no tempo E aí você pega Por exemplo Agora eu estou gravando Esse vídeo para vocês São sete e meia da manhã Sete e quarenta da manhã Então a gente vê O sol já nasceu O sol está bem fraquinho Os passarinhos cantando Esse horário O sol está mais baixo Ele apesar de estar Gera um certo calor Ele é menor do que um sol Das dez da manhã Onze horas Duas da tarde Que é o sol mais forte Muitas pessoas dão banho No animal com esse produto No horário mais quente E aí deixam o cachorro secar no tempo E aí esse cachorro vai lá Deita no sol Para tentar se secar Quando você está no sol Os seus poros Eles dilatam E os poros dilatados Eles aumentam a absorção do produto Ou seja Você aumenta a absorção Esse produto Para vocês entenderem Esses produtos químicos Eles são feitos para Agir diretamente na sarna Ele tem que pegar o ácaro Eles são produtos De efeito de contato Onde ele pega Ele mata Então se você passar Esses produtos Na formiga Numa barata Num inseto Eles vão morrer Só que ele tem que pegar Num produto Não adianta se eu jogar Assim tipo Na terra Se eu jogar na terra Se pegar algum Algum inseto Aqui na terra Esse inseto vai morrer Agora se eu Se eu jogar aqui na terra Daqui a pouco ele evapora Ele não vai continuar matando Então ele não tem Um efeito residual De continuar matando É o que acontece Com o seu animal Aonde pegou no ácaro Aonde pegou Nos parasitas Esses parasitas Vão morrer Mas depois Que o produto Passou Ele acabou Acabou o efeito E aí É para pegar No parasita E não no seu animal E aí Se você pega Esse produto E você coloca No seu animal E você deixa O seu animal Secar no sol O seu animal É que vai absorver Esse produto E aí ele tem Um efeito contrário Se o animal Absorve demais Os poros dilatam No sol Se o animal Absorve Esse produto A pele Tem uma absorção Também Por isso que a gente tem Pomada Tudo assim Tudo que você passa Na pele Também vai ser absorvido Então aí o seu cachorro Absorve demais Esse princípio ativo E se intoxica O que ele apresenta De sintomas de intoxicação Ele começa a ficar Ele começa a ficar Meio letárgico Prostrado Salivação Intensa Perde apetite Pode ter dificuldades Para se locomover Pode andar Cambaleante São sintomas De um cão Que possa estar Intoxicado Com esses produtos Com esses princípios ativos Existem vários No mercado Que vocês compram Na agropecuária Custa um baratinho Frasquinho Você mistura na água E depois passa no animal Só que eu não Recomendo isso Existem pessoas Que realmente são Treinadas Habilitadas Para utilizar esse produto Beleza Agora Quem não é profissional Que não tem conhecimento Não tem prática com isso Vai gastar caro Depois Levando esse animal Para Clínica veterinária Intoxicado Eu atendi vários Atendi vários Não fica barato Porque cada animal Dependendo do tanto Que ele absorveu Esse princípio ativo Ele acaba realmente Intoxicando Você tem uma lesão hepática Por conta desse excesso Dessa intoxicação E aí é difícil reverter Tem que fazer soro Tem que ficar internado Fazer muitas medicações E tal Então isso acaba sendo Um grande problema Então por isso Eu não gosto De utilizar esse produto Para Você quiser passar no ambiente Por exemplo Quem tem infestação De carrapatos Pulgas Até vai Mas não vai pegar a sarna Não vai matar a sarna Mas no cão Não recomendo a utilização Outro produto Muito conhecido E utilizado É a ivermectina É outro tema Enchou a caixa d'água Eu vou aproveitar Para desligar Outro Principio ativo Que é É recorde de audiência Aqui no nosso canal São pessoas perguntando A respeito Da ivermectina Para cães A ivermectina também É um principio ativo Inseticida Que vai acabar Tendo um efeito Interno no cão Ele é de uso injetável Ou mesmo oral Existe a ivermectina Incomprimido E também é utilizada Para o tratamento Também é utilizada Para o tratamento Da sarna Só que O que acontece Ela também Deve ser utilizada Com muito critério Com muita cautela Apenas por pessoas Habilitadas Que tenham conhecimento Porque a ivermectina Ela tem a metabolização Dela feita Pelo fígado Ou seja Se o seu cão Não tiver uma saúde Hepática muito boa Saúde do fígado Muito boa Ele pode acabar Apresentando intoxicação Por conta Da utilização Da ivermectina A ivermectina Ela pode aumentar A lesão No fígado Do seu cachorro E aí ele também Vai ter Comportamento semelhante Ou da intoxicação Com o butox Fica meio prostrado Abatido Não quer comer Salivação Dificuldade para andar Travando as pernas Isso eu sei Que você não quer Então a ivermectina Também é utilizada Para o tratamento Da sarna No entanto Também pode Causar intoxicação Se você não tiver cautela Tem muitas pessoas Que utilizam a ivermectina Há anos Ah eu uso Funciona Dá certo para mim E não tem problema Cara beleza Mas por exemplo Você é matuto do mato Você entende Você manja Você já utilizou Tem experiência Mas entenda Que você está colocando Em risco A saúde do seu cão Você está colocando Em risco Se você não tem conhecimento Ou se seu cão Já tem uma certa idade E seu cão Possa ter problema hepático E tem questão da dose Também Que muitas pessoas Não sabem calcular A dose do medicamento E algo que eu não posso Passar aqui Até mesmo porque eu sou proibido Pelo nosso conselho Regional de medicina veterinária Então eu não posso Ficar passando dose Então meu intuito É de educar E ensinar vocês A cuidarem melhor E aprenderem Sobre essa questão E aí O outro produto Que é muito utilizado Para sarna E eu gosto muito Eu sempre recomendo Que as pessoas Utilizem Todos os meses É um produto Que você passa No dorso do animal Sabe essas pipetas Não vou falar nome Aqui para não ficar Fazendo propaganda Mas bem que eu já falei Do Botox Do Triatox Mas eu sempre recomendo Que vocês utilizem Alguma dessas pipetas Tipo Frontline Fiprolex E tantas outras Que existem no mercado Então essas pipetas Você pode utilizar Mensalmente E algumas delas Por exemplo O Revolution Ele também pega E aí você se informa Eu não vou ficar Fazendo propaganda Delas Dos produtos Então você vai No seu pet shop E pergunta Sobre os produtos Dessas pipetas Que também pegam sarna Tá bom E eles vão te informar Inclusive a Bayer Tinha lançado um produto Tipo Que a Bayer Que fabrica o Frontline Eles tinham Criado um produto Que tinha além do Ofipronil Que pega pulga e carrapato Também tinha o Amitras Que é o mesmo Que o Triatox Para matar também A sarna Só que Como as pessoas passavam O produto Deixavam o animal no sol Muitos animais se intoxicavam Eu não sei se eles ainda Estão no mercado Mas ou seja Esses produtos Eles também pegam Eles são produtos Mais seguros Eles são produtos Mais seguros E também acabam Controlando a sarna Tá bom Então seriam produtos Válidos também Para ser utilizado No seu cão Só que para mim Fechar o vídeo Eu quero que vocês Entendam Que as lesões de pele Elas são muito semelhantes Umas das outras Tá Todas as lesões de pele Os machucados As feridas O animal começa a se coçar Começa a perder o pelo E as lesões são parecidas São semelhantes Umas das outras E as pessoas acham Que tudo é sarna Ah, está coçando É sarna Ah, o cachorro Perdeu o pelo É sarna Ah, está com a pele Meio descamada É sarna Ah, está caindo pelo É sarna Tudo é sarna E na verdade não Existem vários problemas De pele nos animais Inclusive eu tenho Um curso específico Sobre isso Como acabar com as coceiras E problemas de pele Do cão Quem quiser Quem tiver interesse Para quem quer Se aprofundar no tema Quem quer pagar alguma coisa Me ajudar E se aprofundar sobre isso Vou deixar o link aqui embaixo Para você conhecer todos Os nossos cursos e treinamentos Tá bom Do restante eu continuo Com o conteúdo gratuito Aqui para vocês Tá bom Só para quem tiver interesse Em conhecer os treinamentos Onde eu ensino de forma mais profunda Sobre tudo isso Como vocês entendem Até porque é o nosso vídeo Eu tento fazer vídeos curtos Porque é o que as pessoas mais gostam E aí já estou me alongando demais Então o que vocês precisam entender Que uma dermatite Ela pode ser causada Dermatite é uma inflamação na pele Ela pode ser causada por várias coisas Inclusive pela sarna Então pode ser uma bactéria Pode ser um fungo Ou pode ser um ácaro Então o exame de pele Um raspado de pele É um dos primeiros passos Que eu utilizo Para poder saber Que tipo de lesão é Para não sair perdendo tempo E gastando dinheiro à toa Comprando produtos Contra sarna Sendo que nem é sarna Às vezes você passa esses produtos E fala Ah não resolveu Doutor Arthur Você me enganou Não É porque você não fez exame Você não sabe o que é E você achou que era sarna E você foi comprando esses produtos Ou passando essas coisas aí loucas Intoxicando o seu cão Colocando em risco A vida do seu cão Testando, usando o seu cão Como cobaia Para fazer o que você acha Que é Eu acho que é isso Eu acho que é aquilo E às vezes não é Então Fique atento Eu sei que muitas cidades Não tem veterinário Muitas pessoas não tem condição De levar o seu animal No veterinário Mas cara A gente estudou para isso É uma profissão Que a gente Se regulamentou para isso Para que a gente pudesse Entender o que está acontecendo Aprender a estudar Sobre a saúde do seu cão Para então Diagnosticar e tratar Corretamente o seu animal Tá bom Então a recomendação é sempre que Se o animal tem algum problema De saúde Procure orientação médica Procure o seu médico veterinário De confiança Para que ele possa fazer exames E tratar da forma correta E você não ficar gastando dinheiro Que às vezes o barato Você compra um remedinho Ou outro ali Sai caro Porque você compra um remedinho ali Intoxica o seu cão E depois sai mais caro O molho que o peixe Ou mesmo algumas receitas Da internet Então assim É isso Beleza Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse formato de vídeo Mais dinâmico Mais espontâneo Sem muito preparo Não montei script Apenas queria falar sobre isso Que as pessoas me perguntaram aqui Os comentários de vocês Eu leio todos Apesar de eu não conseguir responder A todos Mas eu leio todos Beleza Você chegou até o final do vídeo Deixa um soquinho Para mim saber E convido vocês Para comentarem De que cidade do Brasil Vocês são Para que eu possa Talvez triar O meu trajeto O meu roteiro Para passar por aí Na sua cidade também Beleza Um grande abraço Para vocês Se inscreve no canal Ativa o sininho E para quem quer Ter o comentário respondido Basta você ser membro Do meu canal Os membros do canal Eles pagam um valor mensal Valor todos os meses E aí eu respondo Os seus comentários Com certeza Porque vai aparecer Uma cor diferente para mim E você tem acesso A alguns benefícios Vídeos exclusivos Lives exclusivas Resposta nos comentários E ainda desconto Na aquisição Dos meus outros cursos E treinamentos Beleza Um grande abraço Valeu